Música Melissa Oi mamãe Vamos sair pra comer alguma coisa? Vamos, mas onde vai ser? Lá no restaurante, aquele que você adora É, vamos lá Ficou bem animada, né? Eu amo a comida daquele restaurante Ai, eu também adoro Vamos lá Vamos Vamos lá, o papai tá viajando, né filha? É, mas mesmo assim o nosso dia tá sendo muito legal É verdade Viajou a serviço, a trabalho, né? Só estamos eu, você e a Laurinha É, infelizmente Ai, estamos chegando O que é aquilo ali na frente do restaurante, gente? Nossa, é um palhaço Nossa, parece o Itch a coisa, cruz credo Nossa, ele é muito assustador e estranho Nossa, é mesmo Ai mamãe, vamos comer logo Tô com medo dele Vamos, vamos Entra, pega ali, escolha ali o seu prato Qual que você vai querer comer? Vou querer comer esse de frango Tá, tá bom Olha, mamãe, o palhaço tá olhando pra mim Filha, filha, finge que você não tá vendo Vem Não olha pra ele não, vem, vem Eu tô com muito medo, mamãe Vai, coloca o prato aqui nosso aqui em cima da mesa Tá bom Isso Pronto Agora vamos comer Vamos comer Hum, tá uma delícia, né? É Filha, muito estranho aquele palhaço, né? Ele ficou encarando pra gente, você viu? Eu vi Nossa, eu tô com medo quando a gente sair daqui E a gente encontrar com ele ali fora Eu também Hum, já acabou, filha? Sim, já acabei, mamãe Já acabou, então vamos? Vamos Então vamos Hum Ué, o palhaço sumiu, mamãe Ai, que bom que ele sumiu Vai, vamos Vamos voltar pra casa Eu tô com medo dele Eu tô com medo Ai, não precisa ter medo não, filha Hum Não precisa ter medo não Vamos voltar pra casa Tá, vamos lá Vamos voltar Deixa eu abrir aqui a garagem Ai, mamãe Eu tô com muito medo daquele palhaço Ele é muito esquisito Eu também Fiquei com medo, filha Pronto, chegamos Chegamos Agora eu vou lá colocar a sua irmãzinha pra dormir, tá bom? Tá bom, vou te acompanhar Tá bom, minha filha Deixa eu colocar aqui ela pra dormir Ai, vai Vai, torna, filha Isso Agora eu vou desligar a luz Apagar a luz E deixa eu fechar aqui a cortina Enquanto isso eu vou desligar a luz do banheiro Pra ficar mais escuro pra ela Isso Agora nós vamos assistir o filme Isso aí, vamos assistir o filme Nós vamos falar muito alto pra não acordar, né? Isso, filha Fala baixo Fala baixinho, tá bom? Tá, vamos ver Qual filme a gente vai ver, filha? Deixa eu ver Escolhe um aí pra gente assistir Vou querer esse Tá bom, então vamos assistir Uou! Ai, acabou o filme Filha, tá tarde pra caramba Já são quase 3 da manhã Ih, meu Deus Vamos outro dormir, né? Vamos apagar as luzes daqui Isso Vou apagar as luzes daqui Vou apagar lá da garagem Tá, apaga lá, filha Apaga as luzes daqui de casa Apagou? Pronto Aham Agora vamos lá de cima, né? Filha Agora escova os dentes, tá bom? Tá bom, mamãe Vai escovar os dentes Beleza 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 O que é isso? Parece que tá vindo do ralo Beleza Filha Ah, oi mamãe O que que houve? Nada não Nossa, tá bom É, vem cá Vem pra mamãe te colocar no seu quarto Vem cá Deita aí Deita aí na sua cama Tá Deita aí Eu vou apagar a luz aqui Tá, filha? Tá Boa noite Boa noite, mamãe Boa noite O que é isso? Ai, meu Deus Mamãe, mamãe Que foi, Melissa? Eu posso dormir hoje com você? Ué, dormi comigo? Mas por que isso? É porque eu ouvi uns barulhos Ah, filha Bom, como seu pai tá viajando É, você vai poder dormir comigo Mas não tem nada não, filha Esses barulhos É tudo coisa da sua cabeça Eu não ouvi nada Olha só E faz sinistro por causa da sua irmã Tá bom? Vem Tá bom Deita aqui do lado da mamãe, então Melissa? O que, mamãe? Você ouviu isso? Sim, eu ouvi um barulho de porta Parece que tinha alguém batendo na porta Hum Ai, meu Deus Vamos lá ver Vamos Vamos lá ver Gente, é essa hora da madrugada Tem gente batendo na nossa porta Ai, eu tô com medo, Melissa Eu também, mamãe Ai, meu Deus Vamos lá Vamos lá ver quem é Ué Cadê? Não tem ninguém Não tem ninguém Que estranho Gente, que estranho Será que não foi aqui, então? Deve ter sido na casa do vizinho, né? É, deve ter sido Então tá Então vamos voltar Vamos voltar a dormir Vamos Porque deve ter sido coisa da nossa cabeça Vamos 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 Deitar aqui de novo Ai, meu Deus Ai, meu Deus De novo Ai, meu Deus Parece que é até a porta daqui de casa mesmo Ai, vamos lá ver Ai, meu Deus Gente, que isso Ai, gente Melissa Tá muito estranho isso Eu tô com muito medo Calma, filha Meu Deus Tá muito estranho isso Tá muito estranho Vamos ver Gente, não tem ninguém de novo Meu Deus Será que não tá vindo? Será que ela é de fora, gente? Não tô entendendo nada Ai, filha Vamos, vamos voltar Tá Vamos voltar Eu acho que é de novo coisa da nossa cabeça Ai, filha Tá muito estranho isso Vamos Vamos deitar de novo Vamos Ai 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 A campainha, filha Ai Tem alguém lá embaixo Agora tocando a campainha Ai, calma aí Vamos olhar pela janela Vamos ver se a gente vê alguma coisa Vamos Calma aí Deixa eu abrir a janela Vou abrir, tá? Ah Gente Meu Deus Um monte de balão subindo O que é isso? Os balões sumiram Gente Campainha de novo Filha Ai Ai Meu Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá ver Seja o que Deus quiser Vamos lá Ai Meu Deus Eu tô com medo Deus tá com a gente Isso Vamos ter fé Vamos lá Ai Meu Deus É aquele palhaço Do restaurante Eu menti a coisa Ai meu Deus O que ele quer com a gente? O que você quer, It? Meu Deus Ai Ele sumiu Ele sumiu Ai meu Deus Meu Deus do céu, filha Filha Eu vou lá fora Não, mamãe Não faz isso Não, filha Eu vou pra ter certeza Que ele foi embora Eu preciso Eu preciso Então eu vou com você Vem, vem Vamos lá Vamos ver se ele tá Vamos ver se ele tá do lado de cá Vamos Vamos ver Não Ele não tá aqui não Vamos lá ver Então do outro lado Vamos Vamos ver aqui do outro lado Ele também não tá aqui Vamos ver no nosso quintal Vamos Ai meu Deus Vê, vê Me ajuda a ver Me ajuda a ver Melissa Vamos ver na casa Isso Não tá na casa Do lado de cá também Ele não tá Ele não tá Não tá Então vamos entrar Vamos entrar de volta pra casa Vamos Vamos entrar aqui, ó Entra aqui Deixa eu fechar Isso Deixa eu trancar a casa Vai lá Vê se tá trancada mesmo A porta da frente Tá bom Tá Tá trancada, né? Uhum Tá Então Agora Acho que agora A gente pode dormir em paz Vamos voltar a dormir Vamos 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 dormir de volta Vamos aqui Deixa eu fechar As cortinas de novo E vamos dormir Vamos Boa noite Boa noite, filha Boa noite Mamãe, mamãe, mamãe O It tá aqui em casa O It tá aqui em casa Mamãe Como assim tá aqui em casa? Você viu ele? Sim Eu vi Ele saiu do banheiro E saiu do quarto Ele tava aqui no banheiro Nosso banheiro Sim Meu Deus E saiu por essa porta aqui, Melissa Melissa Você tem certeza? Não foi um pesadelo? Você pode ter tido um pesadelo, filha Não, mamãe Eu juro Ai, meu Deus Então ele tá aqui em casa Ai Eu vou ter que procurar ele Eu preciso achar ele Eu vou procurar pela casa toda Calma aí Vamos ver se ele tá aqui Vamos ver dentro desse banheiro Não Ele não tá aqui Vamos ver no seu quarto No seu quarto Ele pode estar no seu quarto Não Ele não tá No quarto de visita, então Ele não tá aqui também Ai, meu Deus Então aqui na parte de cima ele não tá Vamos ver lá embaixo Ai, meu Deus Ai Meu Deus do céu Não Vamos ver Vamos ver tudo Então Só tem um lugar, eu acho A garagem A garagem Ai, meu Deus Ai, meu Deus Será que ele tá na garagem, então? Atrás do carro, será? Não Não Ué Ele não tá aqui em casa Ai, meu Deus do céu Eu não sei, minha filha Eu não sei O que a gente faz pra esse it A coisa é deixar a gente em paz Eu não tô aguentando mais isso Eu não tô aguentando mais isso, minha filha Ai Por favor, a gente nos ajuda O que a gente faz? O que a gente faz, gente? A Laurinha acordou Ai, meu Deus A Laurinha tá chorando Vamos lá Vamos lá ver a Laurinha Vamos lá Vamos lá Que estranho Ela parou de chorar Ela não parou Gente, muito estranho Vamos ver Vamos ver Cadê a Laurinha? Cadê a Laurinha? Ai, a Laurinha não tá aqui Meu Deus do céu Eu acho que o iti levou O iti tá ali Devolve a Laurinha O que você quer com a gente? Pra vocês terem a Laurinha de novo Vão ter que ir lá no meu esconderijo Mas por que você quer pegar a Laurinha? Ah, não, por favor Ah, ele sumiu Ele sumiu Gente, você viu, Melissa? Eu vi Ele falou que pra gente pegar a Laurinha de volta A gente precisa ir lá no esconderijo dele Por favor, gente Nos ajude Onde fica esse esconderijo dele? Sim, onde fica? Gente, escreve aí nos comentários Onde fica o esconderijo do iti? A gente precisa da Laurinha Por favor, gente Ajuda Deixa aí nos comentários pra gente Tá bom? Por favor A gente precisa achar a Laurinha de volta Ela é a nossa vida Gente, escreve aí no chat Onde a gente pode encontrar a Laurinha Por favor, gente Ajuda a gente Onde a gente vai? A gente não vai nem esperar amanhecer Olha, tá de noite lá fora Melissa, tá de noite lá fora Tá tudo escuro Mas a gente não pode perder tempo A gente precisa achar esse esconderijo do iti Onde, gente? Escreve aí, por favor Coloca aí no chat Onde a gente deve procurar Escreve aí, por favor, gente Melissa Estão falando que é lá no hospital No hospital? No hospital No lugar secreto do hospital Então vamos lá Vamos Vamos, vamos, então Ai, gente Tomara que a gente consiga encontrar, né, Melissa? É, tomara Vamos lá A Laurinha é só uma bebezinha Tão fofa Desprotegida, gente Vamos lá Vamos abrir aqui Vamos lá, filha Preparada? Sim Então vamos Vamos lá Vamos lá Ai, gente Esteja torcendo aí Por favor, gente Ajuda a gente, hein Ai, vamos lá Vamos lá, gente Vibrações positivas Pra gente conseguir recuperar a Laurinha Isso aí Vamos ter sorte aqui E deixando bastante like Porque o like vai dar força pra gente Sim, o like vai dar força O like vai deixar a gente corajosa Isso Isso mesmo, Melissa Olha Gente, estamos chegando aqui Tá de madrugada Ai, meu Deus Tá de madrugada Vamos lá Vamos Ai Ai, meu Deus Ai Consegui, vem, mamãe Mamãe Vamos Calma, minha filha Vai devagar A gente tá falando muito E se ele estiver aqui Ele vai ouvir a gente É isso Calma, calma Vamos devagar Vamos devagar Você vai por esse lado Eu quero ver aqui Não Aqui não tem ninguém Ai, eu tô com medo Não, minha filha Fica perto de mim Não vou ver que você tá com medo Essa sala aqui Essa sala aqui Vamos ver Ai, cruzes Olha Tem uma injeção aqui Cruzes Ai, gente Isso daqui tem a cara De ser o esconderijo do It É Parece muito, né, Melissa Você acha, Melissa, que ele tá aqui? Eu acho que não Não, olha É, parece que ele não tá aqui Ele não tá aqui E caramba Será que aqui nesse lugar secreto tem outro esconderijo? Tem outro lugar secreto por aqui, gente? Será? A gente não tá sabendo Ai, mamãe Mamãe Oi, filha Tem uma barata aqui, olha Que leva aqui pro hospital mesmo Ah, tá Ai, meu Deus, gente E agora? O que a gente faz? Não é aqui o esconderijo do It Eu acho que não é, Melissa Porque ele não tá aqui Então eu acho que não é aqui o esconderijo dele É Ele acabou de sair lá de casa Eu acho que ele já teria chegado aqui Se fosse aqui Não é Não é aqui, gente E agora? Onde é, gente? Por favor, coloca aí no chat Ai, coloca, coloca Onde a gente deve ir pra encontrar ele? Que lugar? É Mamãe Eles tão falando que é um novo lugar secreto que tem aqui Mas lá embaixo, atrás do raio-x Aê? Vamos lá Deve ser lá, então Então vamos Atrás do raio-x? Sim Então vamos Então vamos Onde é, gente, esse raio-x? Aqui, tá escrito Ai, obrigada, gente Vocês tão ajudando muito Atrás Atrás do raio-x Atrás do raio-x Atrás daqui? Não sei, minha filha Ai 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 Ai, meu Deus Tão fazendo raio-x em mim, minha filha Ai Não é aqui Não deu nada Ai Vamos Vamos entrar aqui, filha Olha É aqui Filha E agora? Filha Onde você tá? Eu tô aqui, mamãe Tá, tá E agora? Aqui, olha Atrás daqui, agora? Não Não Filha Eles disseram que tem que apertar o botão embaixo da mesa Aqui Aqui, olha Esse, será? Ou tem outro? É É esse, filha É esse Tá E o Ai 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 Filha, espera Espera que eu tô indo aí Ai Isso, parece uma corrente Uma corrente Ai Cheguei Ai Que isso? Que lugar estranho é esse? Ai Filha Só pode ser aqui Isso aqui é a cara do índio É Meu Deus Calma São quatro compartimentos diferentes Vamos ver se ele tá em um desses Não É Não Calma aí Não Gente, será que é aqui? Mas ele saiu e não veio E não voltou ainda Gente Porque No filme O esconderijo dele é dentro do esgoto É Mas aqui em Brookhaven Não tem como a gente chegar no esgoto Será que esse é o esgoto? Vim aqui, mamãe Cadê? Cadê, filha? Aonde? Tem um botão Aqui Calma aí Calma aí Onde você tá? Aqui Tá Tô te vendo Tá, tô te vendo Tem que descer aí Olha, tem outro botão A gente aperta sim ou não? Ai, vamos Vamos apertar Tá Eu tô lá Por favor A gente veio parar no lago Ai, meu Deus A gente veio parar no lago, gente Gente, tô achando que o esconderijo não é lá Não é lá, gente E agora, filha? O nosso carro ficou lá Tá muito longe A gente vai ter que andar até lá pra buscar nosso carro É, vamos lá Vamos lá Ai, vamos correndo Gente, por enquanto Vamos, vamos correndo Por enquanto, pessoal Vai colocando aí no chat, nos comentários Qual lugar vocês acham que é esse lugar secreto? Esse esconderijo do It A gente precisa da Laurinha, olha A gente tá amanhecendo É, já tá até amanhecendo já Ai, mas por um lado é bom que fica menos assustador, né, filha? É Gente E a gente consegue enxergar mais Melissa Então, no hospital não é Não é no hospital, Melissa Não Não é no hospital Porque a gente procurou tudo no hospital E a gente E a gente não achou, gente Nenhum rastro do It Então, não é no hospital, gente Não é Por favor, coloca aí onde pode ser Onde o It tá, gente Ai, gente, coloca, por favor Vamos, nos ajuda Mamãe, eles estão falando que é na casa abandonada Na casa abandonada? Então, vamos lá Deve ser na casa abandonada mesmo Vamos, filha Entra aqui no carro Ah, olha Olha, ficou Tá, vamos, vamos O que foi, Melissa? Nada Ah, então tá Vamos pra casa abandonada? Vamos Vamos Então, vamos lá, gente Gente, por favor, hein Torcendo pra gente encontrar a Laurinha Gente, vamos lá Tadinha Ela é só uma bebezinha É, coitada Vamos lá, vamos lá Vamos chegar na casa abandonada, gente Vamos lá, vamos lá A gente tá chegando A gente vai precisar mais ideia Já vai escrevendo aí Próxima ideia Mas eu tô sentindo que vai ser na casa abandonada mesmo, gente Eu tô achando que tá na casa abandonada É, a casa abandonada combina muito com ele É, e é bem afastado, né Das outras casas É Olha ali, gente A casa abandonada tá ali Estamos chegando Será? Será que ele tá por aqui? Vamos descer, filha Vamos Vamos descer Vamos lá, vamos ver Vamos ver Vai Vou entrar Tá bom Devagar Então, janela Ai, meu Deus Não tem nada O que é isso? É uma geladeira? É uma geladeira Não sei, não abre Gente Não tem ninguém aqui Não tem, Lidia Não tem, Laurinha Não tem nada Ai, meu Deus Ai, meu Deus Pera, pera Ai Uma caverna Ai, vamos lá Ai, vamos lá Pode ser que seja lá o lugar secreto dele Vamos pra lá? Vamos Vamos tentar, gente Eu tô achando que pode ser esse lugar Melissa, vamos torcer Vamos Vamos lá Será que o acampamento tá longe ainda, filha? Ai, mamãe Ai, eu acho que não Ai, mas, pera Eu acho que tá, tá Tá longe? Tá longe Ai, meu Deus Ai, gente Ai, a gente A gente tá passando Olha, estamos chegando Estamos chegando no acampamento, gente Então não tá longe Vão torcendo Vão torcendo Vamos lá Olha, o acampamento é aqui Eu sei que por aqui tem uma caverna Eu não sei, gente Muito bem onde fica Eu acho que eu já sei Eu acho que eu sei Eu vou deixar o carro aqui Calma aí Eu vou chegar o carro mais pra cá, tá, filha? Vamos, vamos Eu acho que é por aqui, olha Ali Tá, vamos, filha Filha, cuidado Que eu tenho medo Ele pode tá aí Vai, vamos? Vamos, vamos, vamos Aqui, aqui Aqui Filha, cadê você? Não foi pelo outro lado Ai, minha filha De susto Vamos ver Vamos ver se ele tá aqui Vamos ver se é aqui Eu não acredito Não é aqui também Oi Gente Ai, onde eu tô? Filha, cadê você? Eu caí Eu não sei como Ai Ai, minha filha Eu tô perdida aqui em cima Ah, tá dentro daquele buraco Tinha um buraco ali, olha Ai Eu caí também Ai Ainda bem que eu caí No mesmo lugar que você estava Filha Não é aqui também Gente Por favor, gente Eu não sei mais onde procurar Não sei mais onde procurar esse it Onde deve ser? Onde deve ser, gente Mamãe Tá todo mundo falando que é naquela loja lá Naquela loja lá de limpeza Que fica lá o criminal dos bandidos Aquela loja perto do banco? Uhum Tá todo mundo falando que é lá? Uhum Então vamos Então vamos pra lá É, realmente a gente não foi lá ainda, né? Vamos lá Então vamos Entra aí, filha Entra aí Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tomara que a gente consiga Sorte pra gente, gente Nos dê sorte Nos deseja sorte, gente Coloca aí nos comentários Coloca aí no chat assim Sorte 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 Isso aí, Melissa Vamos lá, gente Vamos lá Todo mundo torcendo pra gente encontrar Pra gente encontrar a Laurinha Aqui, aqui, aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem, filha Cadê? Vamos, vamos, Melissa Ai Vamos encontrar a Laurinha Será que é aqui o esconderijo? Eu tô com medo Calma, filha Vai dar tudo certo Vamos Tem que clicar, Luiz Vou clicar Cliquei Vamos entrar Tá vazio Ai, gente Não Não acredito Não acredito Que também não é aqui, gente Escreve aí no chat, gente Onde pode ser esse esconderijo A gente não sabe mais onde ir Mamãe O que foi? O pessoal tá falando Que ele tá atrás da gente Ah, não Não acredito Ah, não Ai, meu Deus Ah, não sei como vocês encontraram Meu esconderijo secreto Alguém falou pra vocês Não Não Ninguém falou pra gente, não Imagina A gente que encontrou sozinho mesmo Entendeu? Foi a gente sozinho Eu sinto que alguém falou pra vocês E eu vou pegar essa pessoa Não, não A gente foi de cabeça, né? É, a gente passou em vários lugares antes Até a gente chegar aqui Tá bom Eu vou devolver a Laurinha Mas preste atenção Eu posso voltar Tá bom, tá bom Devolver a Laurinha pra gente Por favor Devolver a Laurinha Toma Ah, não Laurinha Laurinha Ele sumiu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que boa Ai, que boa Ai, Laurinha Laurinha tá aqui Melissa Ai, que felicidade É, viva Valeu, gente Pessoal de casa Muito obrigada, né, Melissa Sim Por ter ajudado a gente, gente E fiquem tranquilos Porque a gente não contou pra ele Ele não descobriu que foram vocês que ajudaram a gente, né? Sim Tchau Tchau, gente Obrigada Muito obrigada Sim Sarinha Blocks Games